Brotei Eita porra Cheguei pra dar um susto em vocês Salve Bactéria Eu sou Sabrina Maia e esse é mais um vídeo pro meu canal E bom gente, como vocês já viram aí no título No vídeo de hoje, meu Deus, eu nem acredito que eu vim na internet pra me queimar Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês Que é... Pera, deixa eu ajeitar Que é reagindo às minhas fotos antigas Quase ideia, minha irmã Gente, que vergonha, meu Deus Eu não sei nem o que é que vai ter aqui E eu tô nervosa Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Eu vim trazer aqui umas fotos Pra gente reagir E eu tô assim com medo do que vim pela frente Mas vamos lá Aqui pra primeira foto Gente, olha o celularzinho da gata Meu Deus, pelo menos eu tinha um corpão, gente Olha, tá uma da minha bunda Porque assim, agora, no atual momento Eu emagreci, né? Inclusive, muita gente percebeu Gente, vocês não precisam ficar comentando Porque eu dei um espelho pra minha casa, tá? Eu me vejo Eu tenho consciência de que eu estou mais magra Não precisa ficar comentando Muito obrigada Mas olha assim A mão no cabelo, entendeu, meus amores? Eu não sei o que é que eu tava preguiçando Quando eu tava usando Essa foto aqui Meu Deus do céu Vamos pra próxima Que eu já comecei a ter um desgosto Tá uma da espinha aqui na boca, ó Ai, meu cruz fixo Que saudade do meu cruz fixo, ó Já comecei a usar correntinha logo cedo, meus amores Usava alargador também Na tentativa de alargar Ah, parei no meio do caminho Cabelo assim, uma vibe mais emo Entendeu o cabelo aqui, ó A cara Meu Deus do céu Que coisa horrível Queima com fogo antes que reproduza Cancela Vamos pra terceira foto, gente A blusa do Mickey Meu Deus, olha Tudo nessa foto tá errado Tudo nessa foto tá horrível Que hora assim, meu pai Ó, a tentativa de arregalar o oi pra sair na foto Porque assim, meu olho é desse tamanho Né, não tem muito o que fazer Aí eu tirei a foto assim, ó Parecendo suricato Vamos pra próxima Gente, eu não quero mais fazer isso, não Olha isso aqui, véi Não, olha essa foto, gente Sério Sempre arregalando o olho Vocês podem ver aí Tem provas Agora assim, esse efeito Uma coisinha HDR Uma coisa mais indiquida, entendeu Eu inventei Eita Eu inventei o estilo indiquíduo Eu tenho provas Porque ninguém me avisava Que eu era horrível, hein Ah, PLR Gente, aqui, ó Meus abandos Caladinhas E sempre com cabelo na cara Uma vibe muito emo Vocês podem ver como eu tô emo Hoje, tô toda de preto Muito da estranha Stark Gostaram? Não Mas sério Eu amava efeito preto e branco Porque eu ficava mais bonita E efeito preto e branco Tá bem Quase não me mostrava, né Por isso que eu adorava Vai, vamos pra próxima Isso aqui tá cada vez pior Pronto Menina risonha que risonha Gente, o que era esse cabelo? Não sei Eu lembro que eu tinha feito Um mecha rosa aqui E aí depois que eu pintei de preto Esse negócio não saiu Ficava vermelho Mas nunca saía E eu dava química no meu cabelo Pra tirar mais os cachos Vocês podem ver Que ele tá menos Digamos que eu falo morro Mas a foto assim Tá horrível Eu não tenho nem o que falar da foto Porque tá ridícula É verdade Então pra próxima Essa aqui Uma das vezes que eu tinha aparelho Tá? Porque pra quem não sabe No vídeo anterior Eu mostrei tirando o meu aparelho Eu acho que era a terceira Quarta vez que eu usava o aparelho E tô usando inclusive Contente de filmar agora Enfim Aí ó Pra vocês verem também Que eu dava química no meu cabelo aí Se eu não me engano Eu dava botox nesse tempo E meu cabelo ficava assim Ele ficava bem liso Às vezes eu tenho vontade De dar pra ele ficar assim Por quê? Porque finalizar o cabelo É muito ruim, gente Meu cabelo é muito Sabe? De tipo Eu finalizar hoje E amanhã ele tá já embolado Já tá horrível Eu tenho que lavar de novo Finalizar de novo E aí é muito cansativo Tanto que eu fiz tranças Porque eu não tava aguentando mais E hoje tem nove dias Que eu tô de trança E eu pretendo deixar mais um pouco Mas quando eu for tirar Talvez eu graça pra você Daqui no canal Enfim Parece que eu tô fazendo Desabafo aqui, né? Meu Deus Que depressão Mas enfim Essa é uma das menos piores Eu acho Tipo Tá ruim Mas não tá tão ruim Contra as outras Ou tá, né? Às vezes tá pior Eu aqui Querendo aumentar a situação Vou pra próxima Não Essa é aqui Na escola E os amores Que estilo é esse? E sempre ficava na quinta, entendeu? Minha esposa Antigamente era tudo assim O que que eu tava querendo? Porque tá ridículo Meu Deus O casaco amarrado Nasce em tudo Essa foto tá É proibida em 50 países Vamos pra próxima Essa é a foto Eu tenho no meu Instagram Se vocês forem lá Na minha primeira foto Eu acho Se eu não arquivei Tá lá ainda Gente Isso aqui foi no aniversário De 15 anos que eu fui E assim Pedi pra minha avó Fazer um vestido O vestido ficou perfeito Só que não combina comigo Meus amores Olha isso aqui Muito hétero Eu tava Numa vibe muito hétero Mas acreditem se quiser Nesse tempo Eu já pegava uma menininha É o quê? Aí tava assim Bem pompazinha Muito menina Muito garota Vamos pra próxima Olha essa aqui Gente Nessa fase Não dá pra ver Mas eu tava começando A gostar de boné E o meu cabelo Seia Assim Uma coisa bem lisa Que eu usava produto Pra Pra tirar os cachos Porque tava me incomodando Não sei porquê Doida na cabeça E ó O efeito preto e branco Pra amelizar a feiura Adiantava? Claro que não Porque a gente tá vendo aqui Como não adiantava Mas eu usava E tá tudo bem Vai ficar criticando Vamos pra próxima Essa aqui Gente Meu cabelo aqui Eu não vou nem falar mais Meu cabelo Porque tá Uma coisa assim Mas O cabelo na cara Era uma vibe Muito gótica E eu ainda usava lá Perdi o olho Vivia com esses cabelos Na cara É a Samara No grito Vamos pra próxima Efeito cachorrinho Gente Esse efeito Quem criou esse efeito Pelo amor de Deus Cancela E usava um batom Mais roxo Eu ia pra escola Com esse batom roxo Credo Eu passava A maior vergonha Aquele escolar De metadinha Ó De best friends forever Entendeu Outro aqui Que era uma Negócio de Tá ligado Não Esse é o nosso aí mesmo Ó gente Eu era muito vibezinha Uma coisa mais praia né Gostaram Porque eu odiei Eu só tô passando vergonha Pronto Essa foto aqui Meu gente No meio do escuro Eu tirando foto No escuro Com o flash ligado E me botando Efeito preto e branco O que que eu tava Querendo arrumar De verdade Porque ó Uma foto pra esconder O nariz Que é um nariz muito lindo Sabe Aí eu escondia Meu Deus Gente Uma hora dessa Uma hora dessa Aí vamos pra próxima Que tá ficando cada vez pior Não entendi não Gente Isso aqui era Jogos escolares da escola Aí tu vê a menina de saia Um tênis Rosa e roxo A camisa verde e neon Vou pra próxima Não Gente O conceito De botar o celular No chão E tirar uma foto Deitada Uma vibe muito Entendeu Nem eu Nem eu sei que vibe É essa Mas tá ridículo Um batom vermelhão Que toda vez Eu me arretava Quando eu usava esse batom Porque qualquer coisa Ele borrava Ficava ridículo Eu ficava parecendo Uma palhaça E eu ainda insistia Em usar Pra vocês verem Como eu gosto De coisa errada Aí você me diz Tudo isso pra mostrar o piso Que não dava nem pra ver Ai que legal Só tentando Que dá zoom Pra ver o piso Que tem além do smile Que ele tinha mais furado Escondido Pra próxima Não Essa daqui De boné Princesinha de abarreta Gente E olha o cabelo Ridículo Ave Maria Tipo assim Não que eu tenha melhorado Entendeu Mas Eu piorei Eu acho Mas Pelo menos Eu sou tatuada Meus amores Eu sou uma pessoa tatuada Eu sou uma gostosa tatuada Não tenho atestima baixa Porque eu sou tatuada Vamos pra próxima Não Essa aqui Ariana Grande Com os pentes O cabelo mesmo aqui A frente do meu cabelo Toda lisa Atrás cacheado Porque o produto Não sei o que é que deu Que só pegou mais na frente Do que atrás Uma camisa Do Capitão América Um batom roxo E um efeito Que eu tava parecendo Um fantasma Branquíssima Oi gente Pro próximo Gente Olha isso aqui Não Aí eu Eu tô tentando Me defender Eu juro Só que não tem Argumentos pra isso Porque Isso aqui Eu quero Pra ser Tumblr Não tô Não tô conseguindo Compreender Meu amorzinho E mais usando Uma Essa Bixiga Dessa Coisa Essa barrinha Branca Meu Deus Ainda bem Que acabou O tempo De barrinha Branca Pelo menos Na minha timeline Não tem ninguém Que use barrinha Branca Porque se usar Não vou fazer nada Mas é horrível Vamos pro próximo Essa aqui Essa aqui Eu lembro que Um tempo Essa foto Foi a foto De perfil Do meu canal Gente Um boné Vocês viram Que eu sempre Meio boné O batom roxo Entendeu Ele não sai Da boca Acho Seria assim Uma vibe Muito miçangueira Pra próxima Gente Eu lembro que Num tempo Que eu tirei Essa foto Eu amava Essa foto Porque pra mim Era perfeita Aí eu olho Agora eu penso Poderia ter evitado Meu cabelo Só pela misericórdia Calor de 30 graus Em Recife Eu de muletom Pra tirar uma foto Maiu escuro Com flash Entendeu o conceito Pra próxima Gente A unha pintada De azul Porque eu pintava Minha unha Pra tentar Parar de roer Não adiantou Porque até hoje Eu vou roer O cabelinho Que eu fazia Em qualquer Aqui ó Em cima E vocês Podem ver Que eu realmente Fiquei com Produto Com cabelo Olha isso Meu cabelo Ficava super liso Só tinha Umas ondulações Em alguns lugares Só com botox Passada Vamos pra próxima Não tem mais foto Graças a Deus Eu nunca fiquei tão feliz De não ter mais foto Nunca fiquei tão feliz Que acabou o vídeo Porque assim A gente Não tem como me defender Tipo Porque as amizades Que eu tinha Não me avisava Que tava ridículo Ah essa briga Que você não posta a foto Porque eu não sei Tirar a foto ainda Não amore Tá bom Beijo Mas é isso Vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Que é pra você Não perder nenhum vídeo Um beijo E até logo